Eu acredito que é uma coisa que as pessoas têm que ter como uma meta. Ok, é muito importante você ter referência, mas é muito importante você ter uma meta de qual é a referência que você quer deixar para o mercado, qual é o legado que você quer deixar para o mercado.